Hello, hello! Quanto tempo que eu não gravo uma maquiagem! Eu tava tirando a maquiagem pra gravar o vídeo pra vocês, aí eu falei, ah, vou testar com a galera, porque a Biore me mandou esses lencinhos aqui, e eu sempre tive curiosidade pra ver se são bons mesmo, porque tem lencinho de maquiagem, gente, que esfola a pele pra tirar, né? E aí, pensei, isso também pode ser uma dúvida da galera, ó. Esses lencinhos aqui, aí você tira, ele vem nessa embalagem, e eu já acho que aqui podia ter uma tampinha pra você, né, não precisar descartar essa daqui. Mas aí você usa só essa aqui. Aí você abre, e aí eu fui puxar o lenço, ele é um lenço como se fosse uma toalhinha. E aí, bicho, o negócio enroscou aqui de um nível que puxou logo umas quatro toalhas de uma vez, eu não tô conseguindo botar de volta na embalagem. Isso aqui eu não gostei. Elas grudam uma na outra, sabe? Aí eu tava tirando, e eu preciso falar pra vocês, ó, é tipo um pano, é muito diferente. Eu amei a textura dessa toalhinha, tem um cheirinho muito suave. Eu uso muito pouco lenço demaquilante, porque eu tenho a região dos olhos bem sensível. E eu achei isso aqui uma delícia, parece um... Nossa, eu achei que o cheiro combinou muito. Gostei, tirou bastante, ó. Um lencinho só, o tanto que tirou de maquiagem. Mas, pra tirar máscara, tem que lavar o olho, não dá. Vai ficar esfregando assim não, ó. Isso aqui é sofrido, gente. Fica esfregando, fica tudo preto e não sai direito. Vou dar uma esfregada lá, porque vocês viram aí na capa e no título que eu vou testar hoje a nova coleção da Louisans, que eles mandaram aqui pra casa, Daisy Collection. Vocês assistiram no último vídeo de recebidos e ficaram doidas pra eu testar essa paleta. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eles me mandaram essa paleta aqui, Daisy Collection, que é uma paleta muito colorida. Olha! Olhem as cores. E aí, o que me impressionou foi, eu passei a mão no vídeo, gente, e as cores, ó, muito pigmentadas. Eu já amei a junção desse marrom com esse. Azul, meu pai amado. Sério. Os ânser. Aqui, ó, achei uma função pra esse lencinho. Pra ficar limpando a mão de swatch. Desse que já saíram da embalagem, que dá uma dó. Bistinho tão macio. Junto, eles também mandaram essa outra paletinha aqui, que é uma mini paleta de sombras. Olha só. Esse aqui eu não vou abrir, gente. Talvez eu coloque no presente da seguidora. E aí, mandaram também alguns iluminadores, que, gente, eu amei. Olha só que lindo esse. É um iluminador. A embalagem é linda, né? Mas, ó, vocês conseguem ver que ele é furta cor? Começar já preparando a pálpebra. Vou usar esse daqui da Nath Capelo. Não sei nem se esse corretivo ainda presta, gente. Tanto tempo que eu não uso ele. Gente, vocês estão vendo isso aqui, ó? Eu fiz preenchimento de olheira. E não é que o produto desceu? Já tem umas duas semanas que eu tô assim. Desceu, tá bem aqui, ó. Eu tenho que ir lá consertar, mas eu tô morrendo de preguiça. Ai, gente, eu vou ficar feia assim mesmo. Nossa, olha que estranha. A pele fica toda vermelha. Tem um pouco de agonia de ficar assim, mas vamos à realidade. Vocês vão me amar se eu tiver, ficar com essa cara estranha. Vamos lá. Vamos fazer um swatch pra vocês primeiro de algumas cores. De algumas não, vamos fazer de todas. Vamos começar por essa fileira aqui de verdes. Ah, outra coisa que eu achei muito legal que a Luiz Lanz fez foi separar os tons por fileira. Tons clarinhos, esse tom clarinho junto com o verde. Ai, aqui tons azuis com marrom. Ai, aqui tons quentes como laranja ou laranja vermelho, rosa. E aqui outros tons de, tipo assim, eles separaram, sabe? Eu achei isso tão gostoso de ver. Não sei, parece que ajudou. Ajuda quem não tem muita noção do que vai fazer, sabe? Achei que ficou bem legal. Essa daqui é a última fileira. Olha que tons de verdes mais lindos. E eu acho que tem... Nossa Senhora! Putz, Luiz Anse, o bagulho é pigmentadaço. Eu gostei desses tons, me lembra muito caule de planta. Eu achei que faz muito sentido essa paleta, sabe? A pessoa que é literal, né? Eu sou literal, gente. Ai, tons de azul. Tipo assim, um céu. Um céu de um dia ensolarado. Vamos por ordem. Esses tons de azul aqui, ó. Um só é mate e o resto é tudo cintilante. Olha isso aqui, gente. Foca! Olha esse tom. Que coisa mais linda. Vamos fazer aqui. Meu Deus, Luiz Anse. Arregaçou a boca do balão. Muito lindos esses bem brilhosos, hein? Muito sereiudo. Mas calma, né, gente? Vamos combinar que assim, na mão e no dedo é uma coisa. No olho é outra. Na mão e no dedo tá pigmentando muito bem. Eu gostei que todas essas cores de fileira por fileira, elas se combinam. Se você quiser usar junto. Olha isso, cara. Que tons perfeitos! Ó, ele pigmenta tanto que nem sai da mão. Ó. Manchou minha mão. Ficou nem um minuto direito aqui na mão já. Agora vamos pros tons de laranja e marrons, que eu achei maravilhosos também. Se combinam muito. Ai, que linda. Só tá focando minhas espinhas, mas não foca a sombra. Cara, preciso dizer pra vocês que essas sombras mate aqui, elas são muito macias, o que me deixou bem... Caraca, muito macias, muito macias real. Eu tô muito, muito afim de usar esses tons de azul. Eu acho que eles estão muito bonitos. Então vamos fazer um negócio, gente. Com um pincelzinho mais achatado, eu vou fazer um desenho aqui. Meu Deus do céu! Pigmenta muito, calma. Nossa, cara, essas sombras mate, elas estão muito macias. Tipo, muito macias. Olha que... Olha isso aqui! Precisa fazer um delineado colorido? Não sei nem se eu vou conseguir fazer o que eu quero. E ó, esfuma bem, viu? Com um pincel durinho aqui, ó, esfumando o azul. Ele tá esfumando muito bem. Tô bem impactada. Vai ficar uma bosta isso que eu quero fazer. Quer saber? Eu vou desistir de fazer o que eu quero? Eu ia fazer isso aqui, ó. Um negócio bem bonito. Mas eu já não quero mais essa ideia. E botar o azul brilhante por dentro. Não quero mais. Desistir, desistir. Eu quero uma coisa mais... Mais simples. Vamos lá, gente. Vou voltar com esse azul. Eu vou pigmentar ele todo na minha pálpebra. Eu tô bem impactada com esse azul. Que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Faz mil anos que eu não testo o Louis Ansi, então, tipo assim, foi uma boa surpresa, sabe? Vocês estão vendo isso aqui, gente? Estão vendo o nível de pigmentação? E agora a graça, gente, vem nisso aqui, ó. Olha como é simples. Aquela, eu tô falando como se ela tivesse feito essa maquiagem com essa paleta e tivesse ficado ótima. Mas, na minha cabeça vai ficar. Vou pegar esse tom de azul que eu achei maravilhoso. Ele é bem parecido com o do lado, só que ele é bem cintilante. Tipo, meu Deus, como ela descarrega! Olha isso! Ela descarrega muito no pincel. Só que aí... Eita, no olho já não é aquela coisa. Tem que vir com o dedo mesmo. É, com o dedo funciona muito mais. Meu Deus, que coisa linda! É muito um azul sereia. Olha isso! Caramba, eu posso falar muito, assim, que essa é a minha melhor paleta da Louis Anson. Tem aquela outra também, que eu já mostrei pra vocês, que ela tem uma embalagem. Vou deixar a foto dela aqui, ó. Essa paleta. E ela também é maravilhosa. Maravilhosa. E aí, pra dar uma graça, gente, eu vou pegar o azul mais claro. Deixa eu ver. Com o pincel de esfumar. Descarregou muito aqui. E passar nesse canto interno, pra, tipo, trazer mais uma iluminação pra esse cantinho. Funciona melhor com o dedo. Imaginando isso aqui, gente. Maquiagem de teatro, sabe? Que a galera precisa de uma maquiagem bem mais impactante, assim. Nossa! Eu postei a peça da Ariel, né? E as maquiagens, elas são bem fortes. Essa paleta aqui é perfeita. Só que caiu tudo aqui embaixo. Se for fazer com a pele pronta, esquece. Vou fazer a pele pra gente poder fazer a parte de baixo do olho. Vou misturar duas cores da base da Bru, que é a L30 com a 40. Que a L30 tá ficando clara pra mim, gente. Ela dava certo e agora ela fica clara. Ai, eu amo essa parte. Pronto, gente. Precisava dar uma selada aqui antes, senão o negócio não ia dar certo. Eu quero muito combinar com rosa, mas eu acho que eu vou combinar com laranja. Pra sair do, né? Azul com rosa. Eu já tô de laranja. Vou pegar esse aqui, ó. Ai, ele é muito, muito lindo. Vou misturar um pouquinho com o mais claro e vamos ver o que vai sair daqui. Os cintilantes, eles não funcionam muito bem com pincel. Eles funcionam muito mais com o dedo. E caraca, cagou tudo minha pele. Socorro! Socorro, Deus! Ai, eu botei esse mais clarinho aqui, ó, pra fazer um pontinho de luz. Vamos lá. Vamos passar o verde. Nossa, assim na câmera parece que tá bom. Mas ele deu uma esbranquiçadinha aqui. Eu acho que você tem que pegar menos produto. Nossa, mas que bonito! Ele tem um fundo verde, mas ele também fica meio dourado, sabe? Um dourado muito sutil. Eu achei muito fofo. Porém, não é meu estilo preferido. Eu achei que ele marcou bastante, tá? Vamos ver aqui o rosa. O que tem furta cor do outro lado. Esse rosa aqui, ele já é mais sutil. Ele deixa só o fundo rosado. Tão vendo? Olha isso. Ó, isso aqui é um pá. E esse daqui é um pá. Um pazinho. Fofinho. Vamos de máscara de cílios. Gente, hoje eu fui pra Osasco. De Osasco, fui pro centro de São Paulo. Numa sexta-feira. Cheguei podre. Toda vez que eu dirijo muito assim, parece que toda a minha energia é sugada. Isso aqui é inédito, tá? Eu tô gravando esse vídeo essas horas. Deixa eu até selar aqui. Pra pele tirar esse brilho excessivo. Ela diz aqui, ó. Máscara de cílios efeito alonga. Ela tem um mesmíssimo cheiro da máscara Tango. Aquele cheirinho de detergente. É um aplicador bem grandão. Ó, uma camada. Vamos ver com a segunda camada. Eu achei que meio que só pintou de preto meus cílios, sabe? Não deu muita graça, não. Gente, já na segunda camada, eu senti que deu mais coisa aqui. Mas olha, eu sendo muito sincera com vocês. Essas máscaras que já tem esse cheiro aqui pra mim, já não tem muita credibilidade, sabe? Porque parece que assim, pegou a fórmula de uma coisa que já existe e botou aqui num... Num outro... Outra embalagem. Eu tenho a sensação de que muitas marcas fazem isso. De rímens mais acessíveis, eu gosto muito, muito mesmo dos da Avon. Da Avon pra mim não tem erro. Alongou. Mas eu fico só receosa desse cheiro aqui. Que me lembra muito a máscara da Tango, que é uma máscara que veio pra cá, pro Brasil, sem avisa. Vendeu a rodo, sabe? A gente não sabe nem... Enfim. Me trouxe à tona esse negócio. Ó. Ela é muito molhadinha. Ela tinha que ser um pouco mais... Tem máscaras que já vem pronta, gente. Eu acho que já tem tecnologia o suficiente pra trazer uma máscara de cílios. Já numa textura gostosa de você aplicar, sem ser molhada demais. Porque a bichinha borrou tudo aqui embaixo, ó. Aí eu não tenho paciência pra isso, não. Pra mim essa máscara não foi aprovada. Borrou aqui tudo embaixo. A textura, o cheiro é estranho. Olha, dessa coleção Daisy, dos produtos que eu testei, Eu indico pra vocês só a paleta, porque ela realmente é absurda. Ela tem cores muito legais, que se combinam, que se conversam. A paleta em si é linda. São muito pigmentadas, esfumam muito bem e muito macias. Isso eu tô dizendo de todas as cores. Tanto dos tons matte, quanto dos tons cintilantes. Já os iluminadores, eu não achei nada tipo... É muito parecido com muitas coisas que eu já tenho aqui. Eu não amei, sabe? Nem o rosinha, assim. Só se você não tiver nada que dê esse efeito. Se você não tiver nada que dê esse efeito, Com esse fundo rosinha, é um iluminador legal. Mas ele é bem sutil. Já o verde, se você gosta de um pá, Taquei iluminador na cara, também você vai gostar. Eu não gosto. Já não foi meu preferido. E a máscara de cílios, eu achei, tipo, mais do mesmo. Não me impressionou. Eu não gostei, na real, do cheiro e do produto. O produto borrou muito aqui embaixo. Olha isso aqui. É isso, gente. Me digam aí o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.